Fala aí galera, vamos para mais uma build, dessa vez a build do Rha, vamos aqui dar uma olhada nas habilidades do Rha, cada vez que Rha usa uma habilidade o movimento aumenta, então ele pode ter até 24% de movimento, se ele usar as habilidades dele, tem uma vida útil de 15 segundos, opa, desculpa, falei 24, não, no máximo 18, porque são 3 estoques, e se você tiver com todas as suas redução de intervalo em dia, você pode ficar aí para sempre praticamente sem bota, isso é algo a se pensar, porque se você tiver com 30% de redução de intervalo, você vai conseguir ficar usando as suas habilidades o tempo todo, E aí isso vai fazer com que você não precise de bota, por exemplo, porque a bota dá 18% de movimentação, e aí você já vai ter uma movimentação adequada àquilo, mas não se esqueçam que você está tratando de um char de papel, ele é um mago com pouquíssima defesa, então você pode ter duas opções, ou tira a bota e se garante aqui com esse máximo de movimentação, ou você deixa ele com a bota e tenha um escape melhor. A segunda habilidade dele, é uma habilidade que dá um bom dano e é excelente para limpar a lane, muito boa mesmo, até o intervalo ali de 10 segundos, você tacar lá 30 segundos a menos, a cada 7 segundos você consegue usar essa habilidade, você vai bater de 335, mais 80% do seu dano mágico, vai ser muito dano, e não somente para limpar a lane não, para você finalizar um cara, isso aqui é muito bom também. A segunda habilidade, é basicamente para você dar um escape, então você vai soltar um raio de luz e dar lentidão no seu adversário, você ainda vai dar um dano de 220, mais 40% do seu poder mágico. A terceira habilidade do Rá, é uma habilidade que eu gosto muito, ela dá um suporte para o time muito bom. É a benção solar. Bom, por 6... Porra de cachorro. A boca. Bom, por 6 segundos, você vai ficar dando dano em uma área e curando. O dano vai ser de 68, mais 20% do seu poder mágico. E a cura vai ser de 50, mais 10% do seu poder mágico. E por último, a ult do Rá. Ela é um pouco difícil de acertar, né? Muita gente erra essa ult. Mas quando acerta, são 700 de dano, mais 100% do seu poder mágico. Ela é muito forte. Facilmente você bate mais de 1.000 com essa ult. Vamos lá o que a gente recomenda utilizar no Rá. Bom, para começo de conversa, faixa do feiticeiro, sapatos de foco, pingente de cronos e cajado de tote. Acho que essa vai ser a base para a maior parte dos chars mágicos. Outro item que vai ser interessante para o Rá também é o cajado de tote, que vai dar poder, vai dar mana. Então, vai levar ali o seu poder mágico bastante. E também o livro de cronos. A gente já viu com a Aises que o livro de cronos é bem interessante. Bom, geralmente a gente recomenda que todo mundo comece com a faixa do feiticeiro. Mas, agora a gente tem um item muito interessante. Não precisa ir para o Rá, que vai ficar limpando muito a lane e a mana vai acabar muito rápido. Mas, esse item aqui tem uma passiva muito interessante, que te dá 1.5 mais de MP5 para cada 10% de mana faltando. Ele já te dá 5 de MP5, dá 20 de poder mágico e ainda traz redução de intervalo. Ele, com 800 de gold, você vai ter a mesma redução de intervalo que um sapato de foco. Então, ele pode ser um item para você limpar a lane com os chars, que vai te ajudar bastante. Então, fica essa dica aí. Então, é um item para você startar com ele, para começar a upar level e ficar muito tempo na lane. Eu acho que com esse item, galera mágica aí que limpa a lane, tipo Rá, vai ficar bastante tempo na lane. Bom, e outra opção aqui, como sempre, é você tirar o livro dos mortos e colocar o bastão de Asclepio. Sim, o bastão de Asclepio, principalmente por causa da aura que ele dá. A cura e regeneração de vida de aliados em alcance de 70 é aumentada em 10%. Se estiverem em combate, aliados em 70 unidades, recebem 20% de cura adicional. Bom, vamos lá para os testes. Obrigado. Obrigado. Bom, galera, vamos lá. Estamos aqui com o nosso Rá, que está com o zero de poder mágico, né? Vocês podem ver que ele é bem mais lento em relação a outros personagens. Bom, como essa build aqui é apenas para dar dano e tudo mais, eu não vou começar com a areia do destino. Vou começar com a faixa do feiticeiro. Bom, logo de cara a gente já percebe que o Rá chegou ali a 668 de poder mágico. E já está batendo 1054 aqui no Odin. Então vocês podem ver que o Rá realmente é um char que dá um dano muito interessante. Vamos estocar aqui agora, né? Tchau. Tchau. Vocês podem ver que limpar a lene com o Rá é extremamente fácil. Tchau. Tchau. Bom, olha lá, já estamos já com quase 750 de poder mágico. Pronto, passamos 750. Pronto, passamos com o Rá é extremamente fácil. Tchau. 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 Bom, finalizamos os estoques com 771 de poder mágico. É muito poder mágico para o Rá. Muito mesmo. Vamos testar aqui no Odin. 727. 727. 404. E olha que o Rá está rápido, hein? Olha. Cada batidinha de 170. A cura vai dar mais ou menos 100. A gente pode testar a cura também. Vamos lá no Rá. O próprio Rá apanhar um pouco. Você não devia ter usado essa skill. Skill. É, ele não quis me atacar. Esperar ele tirar um pouco mais de vida, né? 127. Ah, 127. Ah, 127. Vamos testar mais um pouquinho, ó. Dá para você também combar e aí destruir o HP do inimigo. Bom, mas ainda tem outras opções aqui nessa build. Como, por exemplo, tirar os sapatos do foco. Tá? É possível fazer isso com o Rá. E aí você tem duas opções. Então, eu considero duas opções aqui. Você colocar o Ceifador de Almas ou o Bastão de Asclepio. Com o Bastão de Asclepio, você vai para 806 de mana. De poder mágico, desculpa. Aqui, ó. 748 e 1150. Explicemente absurdo. 5 a mais de um cada hit. Só que você vai ficar ligeiramente mais lerdo, né? Mesmo assim, dá para você manter um bom ritmo de ataques. Olha lá, com 3 estoques ainda, você ainda fica com 28% de velocidade. Esse combo aqui é mortal demais, né? Bom, galera, é isso. Com o Rá. Ah, a cura dele, né? A Shibuku estava a 127. Estava me curando. Como aqui é um gigante de fogo. Olha lá. 117. Curando bastante, sim. É o Rassolador de Gigante de Fogo. Tá bom. Bom, obviamente que o buff do Gigante de Fogo é até maldade de testar aqui as habilidades do Rá. Vamos testar. Vamos ver se a gente dá um hit kill no outro Rá ali. Tem chance, hein? Vamos ver. Nossa, 1200 só. Só. É isso, galera. Essas são as opções que... Que eu vejo para o Rá. Você pode tirar o bastão de Asclepio aqui ainda. E colocar o Asclepio de Almas e aí explodir de poder mágico. E aqui você tem ainda... Redução de intervalo suficiente para ficar com a passiva do Rá no máximo. Olha, 1250. É bem absurdo mesmo. Bom, é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.